Ei, 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 ei! Ai, que susto! Eu vou chamar a polícia para você, viu? Para mim eu não fiz nada? Eu vou chamar sim! Por quê? Porque você acabou de roubar o meu coração! Ei, ei, você está bem? Você está bem? Você está bem? Quebrou alguma coisa? Cara chato! Quebrou alguma coisa? Não! Porque caiu um avião aqui perto, eu pensei que podia ser você! Ei, você tem um mapa? Eu tenho um mapa? Mapa não! Porque eu me pergunto sempre nos seus olhos! Ei, ei! Boa tarde! Você tem um brigadeiro aí? Não! Oi, boa tarde! Boa! Você é uma mini pizza? Não! Sou não! É que você é prontinho, viu? Ei, ei, ei! Eu vou chamar a polícia! Ei! Ei! Ai que susto! Eu vou chamar a polícia para você, viu? Por quê? Porque você acabou de roubar o meu coração! Ei, ei! Você está bem? Quebrou alguma coisa? Não sei! Não porque caiu um avião aqui, eu pensei que poderia ser você! Ei, ei, ei! Você está bem? Ai que susto! Estou bem! O que é? Não! Porque você está vendo que o meu coração é aqui perto de você! Não sei! Cara, tem perto! Você está bem? Você está bem? Você está bem? Estou louco! Porque você está vendo que... Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo! Com o poder da minha raba, sua ex vai esquecendo! Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo! Com o poder da minha raba, ela cai no esquecimento!